Um avião com mais de 130 pessoas a bordo atravessou a pista de aterragem do Aeroporto Internacional de Bali e caiu no mar sem fazer vítimas. Segundo um responsável do Ministério dos Transportes indonésio, o avião era um Boeing 737 da companhia Low Cost Lion Air proveniente de Bandung, no oeste de Java. De acordo com os primeiros relatórios, 16 pessoas foram hospitalizadas. A Lion Air é a primeira companhia aérea privada da Indonésia tendo comprado recentemente 234 aviões Airbus A320 e 230 Boeing 737. Contudo, está proibida de fazer voos para a União Europeia e para os Estados Unidos.